É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Precisa mais, Caio, do que isso, para dizermos que teremos um grande jogo de futebol. Não, fantástico, boa tarde, Galvão. Jogaço pelas camisas, pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui. Falamos ao vivo em Turim, na Itália. E hoje é dia de jogão. Como você gosta de futebol bem jogado, você que assiste no Brasil inteiro. Hoje é dia de grande jogo. Hoje é dia de mexer com a emoção, de curtir, para quem gosta de futebol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Escolou o lançamento, arriscou. Alexandre Pianic. Olha, se você gosta de bom futebol, está curtindo. Se você gosta... Cristiano Ronaldo, aí é o perigo. Pianic. Faz o toque. Aí o escanteio, o tempo vai passando, vai crescendo a expectativa. Vai aumentando a emoção. Aí o lançamento. Chegou firme, chegou por baixo, chegou na bola. A posição é legal, o lance é perigoso. Matuidi. Graja, coração. E os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada, né? Bola desviada, vai pela linha de fundo, o escanteio. Aí lá atrás, quem fez o corte? Danilo. Tenta achar o espaço. A bola saiu. Que é Dina. Pianic. Cristiano Ronaldo, aí é o perigo. Perigo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Alessandro. Pianic. Cristiano Ronaldo. Aí lançamento. Tome bola pra frente. Tome bola pra frente. Tome bola pra frente. Errou o passe. Puxou mais atrás. Bala batida pra frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Tome bola pra frente. É o tipo de jogador que tem a iniciativa, que fugir da marcação e dar uma alternativa, né? O toque, ninguém já esperava. Ele deu o segmento a jogada e a bola ficou afeição, como ele gosta de bater. Tu já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita, né? Porque você sabe que o visitante, às vezes, vem com o sistema de jogo mais fechado pra poder... É dificultar, né? É dificultar, né? Tuas ações de ofensão. E aí, tchau, tchau. E o perigo aí... Cristiano Ronaldo é o perigo! A pita Final do primeiro tempo 1 a 0 Rolou a bola Tá valendo o segundo tempo Bora voltar ali pra nossa casinha Matuidi Alexandro Matuidi Alexandro Pianic Danilo Vai partir sozinho E insiste na jogada Marcado por dois Já abriu espaço Anilou Anilou Goal Aum! Aí o lançamento. Bonucci. Pianic. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Aí o lançamento. Ex-enfiada de bola na frente. Aí a bola tocada pela linha de fundo. Agora é escanteio. Vamos ter o outro escanteio. Pianic. Faz o toque. Douglas Costa. Matuidi. Alexandro. Carregou. O toque de cabeça. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Casas Bahia. Sempre uma loja perto de você. Olho. Pensou. Alexandro. Canic. Cristiano Ronaldo A posição é legal, o lance é perigoso Descora o lançamento Arrisca a bola Olha, ninguém pode reclamar que a torcida não esteja fazendo a parte dela Percebe-se ao fundo O torcedor está apoiando Está apoiando Danilo Carrega, busca jogo E tome lançamento Aí vem cruzamento de novo, bola na área Pianic Apenas lateral O torcedor está apoiando A nova torcedora que não vai ter a criação por aí Três minutos, três minutos Vamos ver A enfiada de bola Agora sim Aponta o centro do campo, Nicola Rizzoli Final de jogo Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Futebol da Globo Aqui é emoção